E aí E aí Quem gosta em funcionamento meu líder? Bota fogo, bota fogo Que doce Bota fogo, bota fogo O líder Bota fogo Isso aí não tem nem doce Não podia ser nem líder Detoxir E quem gosta de Jesus Cristo não grita Aqui é o nome do irmão A ponte de pedra 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 E lá vai mais uma perda exclusiva da Pio, Neila do Brasil. Mais perda! E lá vai mais uma perda. E lá vai mais uma perda. E lá vai mais uma perda. E aí vai mais uma perda. E lá vai mais uma perda. E aí vai mais uma perda. E aí vai mais uma perda. Na sequência que não tem crise de músicas, Musical The Bailer. E aí? É, caralho! Até aqui, ó! Um elogio, um candidato! Aí, ó, ó, ó! E o comandante? É, caralho! Agora, o progresso do Tampo Zampo, que tem governado, e o Tim, falou um pão de pedra. Vamos arrachar a cozinha! Vamos lá! Agora, a cozinha! Um ré de brilho! progresso do Tampo! Isso que ele faz bem! Olá, chuchu! Olá, mishiko, no rei! É, o prêmio! Recursiva! Ei! Vamos arrachar meu amor! A CIDADE NO BRASIL 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 Não.